Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Agropa 2 de Goodbye Despair ou o que eu gosto de chamar de um jogo onde todo mundo morre e eu só saio com as garotas E eu estou de novo com o mouse porque a bateria do controle acabou de novo Uhuuu, e aí? Vamos sair daqui porque... Nós descobrimos uma ilha nova e eu não faço ideia do que vai rolar por lá, mas... Olá Mika, bom dia pra você, já faz um tempo que eu não... Bom dia Hello Ah, Rajmi Bom dia Está quase na hora de se encontrar com os outros no restaurante, certo? Sim, eu estava prestes a ir lá também Eu estou tão feliz Eu fui verificar o filho rico e então... Eu pensei que estava atrasada Entendo Você... Bom, velho você que está ocupada essa manhã Não é nada disso É só que... Eu sou apenas útil em situações como essa de qualquer maneira Como foi rico estar? Bem, estava sendo melhor perguntar isso no restaurante quando todo mundo estiver reunido Ah... Eu entendo então... Eu vou na frente Eu acho que eu devo ir ao restaurante Hum... Que conveniente Nossa... Está todo mundo aqui Oi Gana... Oi Nekomaru Tem três garotas me olhando E dois caras Eu vou pelo lado do Gana, porque o Nekomaru pode me abraçar aí Oi Namorada Tudo bem com você? Ah... Algum problema Ibuki Ah Ibuki quer escutar... Hã? A Ibuki quer escutar as músicas dos seus artistas favoritos Ah... Não tem TV ou rádio aqui, sabe? A Ibuki está morrendo de fome por música Não verem CDs no mercado Sim, mas são apenas clássicos E populares CDs da moda, sabe Enquanto falamos, novas almas de música Estão saindo por todo o mundo Cara Se alguém trouxesse um CD que encontraram No chão CD, hã? Se eu encontrar um CD Eu deveria contar a ebook sobre isso Ok, nova missão, encontrar um CD aqui pelo chão Pra trazer pra mim Talvez ela não queira ou talvez eu não encontre Vamos pro restaurante E conversar sobre o estado atual Do Fui Rico Olá galera Tudo bom? Todos se reuniram no restaurante E pareciam alegres Todo mundo deve estar muito feliz que o Fui Rico está a salvo Então O dia terminou, amei o caminho ontem Então vamos compartilhar As nossas informações sobre a nova ilha No final Nós não conseguimos encontrar uma maneira De escapar da ilha, não é? Sério Vocês são um bando de inúteis Toda hora eu esqueço a voz que eu faço pra Rico Mas tem uma casa de show Eu sei disso, mas E quantas pistas que realmente importam? Pistas como Informações sobre essa ilha Ou qualquer coisa que possa nos ajudar A entender o que está acontecendo conosco aqui Naquela avenida Cheia de eletrônicos Eu encontrei uma pista contida dentro de um arquivo Que estava em um dos laptops Nacto Você viu isso também? O Nacto me falou sobre isso Então eu verifiquei também Eu também vi É sobre o fato da Hope's Peak Academy Ter sido destruída A academia é pico da esperança Eu não sei quanto isso é, mas A Hope's Peak Academy destruída Provavelmente Isso é mais uma brincadeira ridícula do Monokuma Não tem como a Hope's Peak Academy cair assim Mas Mesmo que seja uma brincadeira Isso não teria a menor graça Talvez só um pouco É Um símbolo da esperança sendo destruído Não é algo que deva se falar nem brincando Bem Se você ainda está se perguntando sobre isso Talvez seria melhor você confirmar com seus próprios olhos Se eu lembrar Eu vou ver Definitivamente eu não vou ver Então basicamente Não encontramos nenhuma maneira de escapar E nem achamos uma pista útil dessa vez Espera Em vez de desta vez Eu deveria ter dito Não desta vez What? Você não precisa nos corrigir No entanto Nem tudo é uma notícia Foi rico será capaz de voltar para nós Esse cara me irrita Mas com certeza eu fico feliz em pensar que ele vai voltar para nós Ele está se recuperando bem depressa Então Eu tenho certeza que ele poderá sair do hospital logo Mas No entanto Ele provavelmente perdeu a visão do olho direito Para sempre Ele merecia mesmo Ei Você não está falando um pouco demais Sim, muito Cara Comi muito mesmo Eu estou cheia What the fuck Você com certeza come muito Sem sequer ouvir o que os outros estão falando Hum Ok, então Já que estou cheia É melhor eu ir treinar agora Sabe? Você disse Treinar? Você odeia treinamento Isso é bastante raro Vindo de alguém como você Se eu não fizer isso Eu não vou ficar mais forte Eu tenho que fazer isso No bem da vila da folha Tchau Oh, minha mãe Ela parece que está Bem empolgada Sim Espero que ela não esteja pensando em fazer algo bobo Ah Ah, que isso foi estranho Com isso Nossa reunião de manhã terminou E todos nós voltamos para os nossos quartos Ok Silêncio Então agora O que eu devo fazer hoje? Ah, meu Deus Finalmente Finalmente Free Time Event Ok É hora do meu momento favorito do dia Sair com as garotas E eu tenho o presente perfeito para todas elas Mentira, eu não tenho mais Hum Na verdade Com quem eu deveria passar o tempo hoje? Calma lá Ah Mapa Eu estou entre a ebook Ou a Chiaki Obviamente Mas Eu acho que eu vou pela Chiaki A ebook deve estar Sei lá Pera, talvez na outra ilha No Teri Typhoon Oh, meu Deus do céu Belo teleporte É uma ótima maneira de usar o mapa T-S Ok Eu vou comprar presentes E então eu encontro vocês Passando um tempo Com a Olá Olá ebook Agora tem um hospital Lá na nova ilha E o Fui Rico Parece estar lá Então Não parece conveniente Para a Garai Minhas anteninhas estão apitando A ebook Sente cheiro de conspiração O que eu devo fazer? Vamos sair com a ebook Por que não? Eu tenho presente para você Garota Vamos descobrir essa conspiração Juntos A resposta pode estar escondida No hospital Ou não Passei um tempo hoje Sendo arrastado por todo lado Do hospital Pela ebook Ai, eu amo essa garota Parece que a ebook Eu ficava um pouco mais próximo Ok E agora sim Depois de muito grind Depois de muito tempo Depois de muitas monocões Eu estou cheio De presentes Eu tenho um perfeito Para ela Na verdade É esse daqui Fones 2.5D Perfeito para um jogo 2D Como o Danganronpa Mas Na verdade também A Danganronpa é 2.5D Uau É, pô Você vai dar isso para mim Que incrível Ai, a ebook está tão satisfeita Que já pode morrer Nem em paz Fala aí, fala aí Meu camarada O que você quer brincar hoje? Ahm Você sabe muito bem Do que é brincar Acabou a história do clube O que você está falando? Brincadeiras fazem parte Dos clubes de música Você sabe qual é a coisa Mais importante Sobre tocar músicas Numa banda Coisa mais importante Ahm Seguir uma direção Eu consigo imaginar Ebook falando isso É, tenho certeza Que todos seguem Uma única direção Não Isso não é impossível Não importa Quão unida seja a banda Ou quão bem eles Serão É impossível Quanto você envelhecer E ter um namorado E blá 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 Ok, calma Foi mal First try Não valeu a pena Mas Então só pode ser O senso de união Né? Dinininha Acertou Isso aí Está certo No final É simplesmente isso Os membros da banda No palco Tocando como um só Esse é o show Ao vivo Ideal É onde a melhor música É feita E por fazer isso É particularmente importante Comer bolo Com todos Já faz a aula Eu quero bolo Então Três imagens de hoje Virar dos seus olhos Por trás da cabeça Isso é impossível Eu acho E também Você tem que aprender A quebrar guitarras E saber esparramar Tripa de porco Três coisas básicas Por favor Já chega Não Tá ótimo O que é? O que? O que? Já vai desistir Antes mesmo de tentar Eu darei uma recompensa Pra você saber Ó Meu Deus do céu Se você aguentar O treinamento Eu faria o seu Traje de palco Ah Você mesma Vai fazer um pra mim Mas é claro Costurar é uma necessidade Pequena Quando se trata De uma banda Sabe Eu não esperava Isso de você Mas para mim Para eu pensar Tudo que a E-book Está vestindo Realmente parece Bem único É O uniforme ficou lá E muita coisa Posso sentir totalmente Que ela põe seu coração Fazendo suas roupas Para que Não sejam meros produtos Sinto como se eu finalmente Começasse a entender A E-book Um pouquinho melhor Tá E quando que eu vou começar A namorar a E-book Eu só preciso Me sentir um pouquinho Mais próximo Sabe Afeto Após ser bombardeado Constantemente por assuntos Com a E-book Eu e ela Saímos E nós Nos divertimos muito Mas nada do romance Ainda com ela Infelizmente Mas tudo bem A gente está claro lá fora Não tem porque eu ficar aqui No meu quarto Olhando para nada Ou seja Senhoras e senhores É hora de sairmos Com alguém que realmente Nos dá bola E quem sabe Vai querer namorar a gente Eu não sei Mas nós vamos descobrir isso Depois dos comerciais Ok Eu estou de volta O jogo estava bem travado Para mim Mas Muito bem Vamos lá Vocês já sabem De que eu estou falando É daquela Da única Da própria Shiaki Uchiha Eu esqueci o sobrenome dela Mas é ela mesmo Que vocês estão pensando A qualquer momento Aí está ela No lugar de sempre É tão bom te ver aqui Shiaki Hã? Ok Não é tão bom te ver assim O que houve? Por que ela está assim? Parece que ela está muito focada Em jogar Ah Eu perdi minha concentração E Acabei perdendo Ai droga Desculpa Shiaki Você não precisa se preocupar Com isso Quer dizer Eu estava indo muito bem Mas Agora preciso fazer tudo de novo E foi minha primeira vez Que cheguei tão longe Ah Você só está me fazendo Me sentir pior Cara Passei um tempo Tentando confrontar a Shiaki Que parece que está Com um pouco de rancor Parece que a Shiaki E eu ficamos mais próximos E aí Uhul Cadê? Eu quero sair com ela Eu vou te dar um presente Shiaki Eu tenho algo perfeito para você Você pode ter perdido nesse jogo Mas Eu tenho algo muito melhor Para te dar Do que um Console mobile Ele deve estar aqui Em qualquer lugar Oh Eu passei por ele O Xbox 360 Engraçado Que Não tem dano Para o Xbox Mas Você está dando isso para mim? Obrigada Eu prometo que eu vou cuidar dele Com muito carinho E usá-lo corretamente Ah Ah Um lugar que eu quero ir Com você hoje What? Ah Sério? Não tem problema? Sim Claro Pode ser em qualquer lugar A Shiaki É a primeira vez que a Shiaki Escolhe um lugar sozinha Meu coração está começando a acelerar Ai meu Deus do céu Para onde que a gente vai? A Shiaki me levou para A A praia? Hã? Oh Você na praia Ela está olhando em volta Por alguma razão Ei Por que você escolheu a praia Depois de tanto tempo? Você queria nadar Algo assim Ou usar o biquíni Talvez Não Ah Nesse tipo de jogos Geralmente Você colocaria a loção Nas minhas costas Certo? What the fuck? É claro que você Então você me tocaria em lugares estranhos E eu gritaria com você É uma tática padrão Eu quero Agora Por favor Tem uma cena só pra isso Uma que aconteceu Eu me lembrei de água Você acha que uma árvore lendária Está crescendo? Ah Onde eu acho que a árvore lendária Está crescendo? What the fuck? Well O que aconteceu com A parte de loção Nas suas costas Garota? Por favor Escolha uma das três opções Isso é Isso é um jogo dela Ou coisa assim Eu abri um pedaço de papel Que a Shiaki me deu E Eu realmente Tenho que escolher uma delas Ah Eu posso te Eu posso abraçar o Shiaki Eu acho que já estamos no Bem Eu irei abraçar o Shiaki Que nada Eu só estou brincando Você estava? Estou feliz que você estivesse apenas brincando Ah Se você fizesse algo violento Então de repente Isso seria muito ruim As bandeiras do modo história Teriam sido baixadas E A minha barra de afeto Seria despencada Ah Ah não Ainda bem que eu não abracei Isso é bem difícil É Eu realmente tenho que escolher uma delas Ah Pega, pega então O que significa? Ah Eu também não sei Mas Provavelmente deve ser algo tipo Do nada a Shiaki começou a correr WTF Me alcance se puder Ah Ela continuou correndo pela praia LOL Eu não te escolho Então eu comecei a correr atrás dela Ok Depois de perseguir um pouco Ficamos muito cansados E sentamos na praia Jaque O que diabos estamos fazendo? Ah Eu só achei que Eu deveria melhorar no Gênero que eu sou ruim WTF Ruim o que? Agora que eu me lembrei No outro dia você me ensinou Que existem jogos Dos quais você não é boa Parece que Até meu pai também não era bom em coisas assim Bem Afinal Esse é o Mais difícil Hum Mas Hum Entendo Então eu acho que pode ser isso Hã? Como assim? Ah O que fizemos antes Foi um encontro Certo? Foi 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 Eu diria que o encontro Geralmente é um pouco diferente Não foi sim Foi sim Mas eu meio que inteiro que achava Que eu ia dizer quando ela disse Que não é boa nesse gênero Com certeza ela estava se referindo A simuladora de encontro Meu Deus do céu Esse é o momento Depois de passar um tempo com você Eu notei algo pela primeira vez Ai meu Deus E agora? Há muitas coisas que eu ainda não entendo Por exemplo Eu sei como os bebês são feitos Mas Eu realmente não sei como Me apaixonar por alguém E esses tipos de coisas Por que Por que você usaria isso Como um exemplo? Ah O que houve? Seu rosto está vermelho Rajme Ah Não é nada Eu juro Não olha pra baixo Assim como eu pensava Ainda há várias coisas Que eu preciso aprender Eu quero saber mais Sobre várias coisas Porque Dessa forma Eu Seria capaz De entender muito mais Sobre as coisas Que me rodeiam Eu acho Então Você pode continuar Me ensinando Rajme Ai meu Deus Ela soltou um coraçãozinho Eu estou apaixonada Sim, sim Claro Pra sempre Pra todo sempre Eu aceito Mas pra fazer isso Precisamos nos apressar Pra sair dessa ilha Não esqueça de mim Mesmo depois Você sair daqui Eu amo você Chiaki Eu não sei o motivo De dizer algo assim Mas Não Meu Deus Ela é perfeita Com certeza Irei sair daqui Eu com certeza Vou levar A Chiaki Pra todo Meu Deus Nós conseguimos Nós estamos no nível máximo Com a Chiaki E liberamos o Shit Cold Meu Deus do céu What the Hã? Isso A roupa íntima da Chiaki Achar que me deu a calcinha dela É isso Esse é o nível É sério? Não, peraí Tava muito fofo Até esse momento Agora isso ficou Pervertido demais O Spak não sofre Que porra foi essa? Tá legal Cala a boca Cala a boca Eu tenho a calcinha da Chiaki Eu não preciso mais ouvir O que você tem pra dizer Eu já ganhei esse jogo Não importa se eu morrer Eu tô muito feliz É como se eu tivesse algo Que eu deveria fazer Então Acho que eu deveria apenas dormir Por hoje Deve ser bom Tenho um dia calmo Como isso pra variar É Tive um ótimo dia hoje Eu tive um ótimo dia hoje Saí com a ebook Ganhei a calcinha da Chiaki É uma perda de tempo Se preocupar constantemente Sobre as coisas Bem Se você realmente Quer perder seu tempo assim Eu não tentarei detê-lo Mas eu estou dizendo Que matar o tempo Com coisas sem sentido É ruim Ou algo assim Eu não estou dizendo O que eu quis dizer Mas quero dizer Momentos felizes Tristes Dolorosos Divertidos Blá, 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 blá Eu sou um urso falante Que eu quero matar Todo mundo Faça o seu melhor E se preocupar com as coisas Para matar o seu tempo Ou matar o seu colega Ok Ok Ahem HopeSpeak Academy School Trip Executive Committee Has an announcement to make What, what the fuck What the fuck Ebook Bom dia Ah, o que? O que foi isso? Ah, foi um enorme sucesso Que reação fantástica Ebook, como é que você entrou aqui? Poxa, Rajme Você é tão descuidado O que? Descuidado? Eu tenho certeza que eu traquei a porta Meu Deus Eu poderia ter morrido Ela foi facilmente destruída pela ebook Por qual motivo você destruiu ela? Ah, quem liga Ah, mais importante Eu tenho algo para te falar O que aconteceu, cara? Ré, ré, ré Quatro, ré Um, dois, três Não, foram só três Ah, se você tem tempo para fazer as picuinhas Então você pode se apressar e vir para o restaurante Imediatamente Eu vou explicar os detalhes lá, então Ah, ebook está contando com você Ela se... Ela se parece com um furacão, mas Ela se deu o trabalho de vir até o meu chalé Alguma coisa ruim aconteceu de novo Não, ela estava feliz demais Parece alguma coisa ruim, né? Eu estou me sentindo um pouco deprimido agora Ah Pelo que, Rajme? Porque você não aproveitou enquanto ela estava no seu chalé Para dar um chá a ela? Basicamente Ah Eu te odeio o nágrito Ok, restaurante aí, vamos nós Quando eu cheguei no restaurante A primeira coisa que eu vi foi Todos de costas Como se estivesse formando um circo em torno de água Ei, o que aconteceu? Tentei olhar sobre os ombros dos outros Eu tenho algo que eu quero dizer Ah Você está bem E, Iskiel É ok para você estar em torno de volta assim tão rápido? Bem, ele não deveria estar ok O que eu digo depois desse ponto Eu me desculpe em avançar se eu fizer um erro Meu último nome é Kuzuryu Meu primeiro nome é pronunciado Puu Yuu He Kou Eu ainda sou um membro inexperienced da minha família Desde esse ponto em frente Eu espero que nós nos juntemos Para que possamos conhecermos melhor Ele está vivo E com um tapa-olho Ei O que diabos é isso? Hã? Não é nada É apenas uma pequena saudação Não é uma maneira daquilo ser apenas uma saudação Mas ok E ainda Eu sinto como se fosse a primeira vez Que eu fui rir quando me saudou Provavelmente E esse tapa-olho aí? Hã? Hã? Não é nada Hã? Ele é bem estiloso pelo menos Mas Estupenda dele por causa disso Não tem como não ser nada Já que Esse olho não pode mais Então você não pode mais enxergar Com outro olho Hã? Hã? É só um olho Além disso Não pode ser ganhado algum prestígio com isso Fui o rico Hã? Por que você tá agindo tão legal e tal? Você não entende a posição que está agora? Ah não, cara Por favor Rigo, pelo amor de Deus Cala a boca Você realmente acha que vamos perdoá-lo tão facilmente pelo que você fez? Você não entende? A Marreiro está morta por sua culpa Não apenas a Marreiro A Peco também morreu por sua causa É tudo culpa É tudo culpa sua Ai meu Deus, cara Por que? E Finalmente conseguimos nos juntar com todas Hã? Que talice estão todos aqui? É melhor não dizer que somos todos amigos ou algo assim Um assassino como ele jamais será nosso amigo Por que? Cara Por que você exige? Por que alguém criou você? Sim Você tem razão É tudo culpa minha Eu já sei que é minha culpa Para aquelas duas estarem mortas E isso é tudo que você tem a dizer Ai Não Não é só isso Ao dizer essas palavras Fui rico e de repente Desabou no chão Uou Melhor animação do mundo Para desabar Bafar Hã? O que é isso? Ei, não se engança com mim Você realmente acha que vamos te perdoar Se você desabou em seus pés e chorou? Ai, você realmente acha que uma desabou em seus pés Vai nos esquecer o que você fez? Não Eu não acho isso No 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 O que? Tá dizendo que ele cortou o próprio estômago? Ele cortou o próprio estômago? O que? O que você tá fazendo? What the fuck, mano? Não acredito, cara. Você... Se eu não fizer isso, meus sentimentos não vão se sentir resolvidos. Fui eu, Rico. Por que você fez isso? Seu tolo! Isso não significa que você tem que cortar o seu próprio estômago. Eu acho que ele ia falar ao hospital o mais rápido possível. Você está certa. Caso este me dê uma mão aqui. Sim, claro. Pare. Eu passei andando sozinho. Você não pode andar nesse estado. Você é louco. Apesar de ter tido tempo para enfaixar, eu acho que eu preciso constarar essas feridas. Eu me sinto tão envergonhado. No final, eu acabei dando mais trabalho para vocês. Quem se importa com isso? Vamos lá, Agu. Ai, meu Deus, cara. O pessoal levou o Fui Rico para fazer o restaurante, mas para aqueles de nós que ficaram aqui... sua demônio... sua demônio... eu te odeio do fundo do coração! Bem... isso é... constrangidor. Como devo começar uma conversa? Bem... Ei, Ryoko... Eu estive pensando sobre isso por um tempo, mas... O que a Mahiru diria sobre tudo isso? Eu sei que vocês eram melhores amigos, então... O que você acha? O que a Mahiru diria? O que a Mahiru diria? Ela provavelmente ficaria louca. Realmente louca. E depois ela ficaria louca... Então... Quando somos forçados a enfrentá-la, de repente... É impossível lidar com isso. Não somos tão fortes. Hey! Ah! Mas que evento peculiar! Ai, meu Deus. Você está pensando em dizer algo inapropriado de novo? Agora não é a melhor hora, Naito. N... Não! Não é isso! Alguém sabe onde a Akane está! Hã? Ah! Ah! Agora que você me ensinou, parece que ela saiu! É tão estranho ela não se juntar a nós! Hum... Estou com um mau pressentimento quanto a isso! Mal pressentimento? Ah, não! Quer dizer... Ela não estava agindo um pouco estranho nesses últimos dias? Que pitiful! Ela é sempre esquisita! Hum... Hum... Mas eu estou um pouco preocupada! Estou preocupado com outra pessoa! É... Digo... Não foi o Henrico! Ele cortou o estômago! Hoje eu estava mais preocupado com ele, mas... O sentimento estranho permaneceu quando terminamos o café da manhã! Logo depois, decidimos voltar para os nossos chalés! cara... Isso foi loucura! Ele cortou o próprio estômago! Eu nunca me senti tão cansado na manhã de ontem! É provavelmente por causa de tudo o que aconteceu! Mas eu deveria tirar o sentimento de lado e seguir em frente! Não existe mais um dia inútil para nós! Oh! Free time event! Sério? Ah... Eu acho que eu posso... Huh? Eu não parei para pensar nisso! O que eu posso fazer aqui? Acho que eu posso sair com a e-book de novo! Eu quero tentar maximizar o da e-book também, agora que eu não tenho mais o da PECO! Eu vou tentar maximizar o da e-book também! Junto com... Para eu ter os dois junto com ela e o da Shiaq! Então... Eu tenho alguma coisa aqui que eu posso dar para a e-book! Ah... Acho que ela não vai criar uma calça, né? Talvez... Eu poderei ver na lista? Eu acho que eu vou ver na lista na Wikipédia... Eu não tenho mais esse fone, não... O que diabos é isso? Bom, eu vou ver na lista e eu já retorno com vocês! Ok, aparentemente a e-book está aqui dentro na sala dos funcionários ou... É... Pelo menos eu acho que apareceu no mapa só poderia ser aqui, né? Oi, e-book! Tudo bem com você? Você não para de vir aqui, não é? Eu cliquei por acidente no espelho! Uau! Foi sem querer! E-book! O rico se afogou no mar de sangue, véi! O que eu devo fazer? Ah... Vamos chamar para sair mais uma vez! Então esse pessoal da Ecos realmente corta seus estômagos! Pois é! Poderam usar isso para uma nova música? E o nome dela será... Meu Deus! Está chovendo sangue! sangue! Ah... Eu passei um tempo com a E-book hoje Parece que a E-book e eu ficamos um pouco mais próximos Uhul! É... Será que falta muito para eu completar com ela? Eu não acho que eu tenha focado tanto assim na chá que eu não tenha saído muito com ela Foi? Ah... Enfim... Eu tenho exatamente o presente perfeito para ela esse daqui Eu tinha... Eu acho que dois se eu não me engano assim que eu achar Ah... Aqui! Supressor de flash Ah... Você vai realmente dar esse pra E-book? Ah... Caralho! Eu estou tão feliz! Obrigada, Rajme! Agora, o que o Rajme e eu vamos brincar hoje? Vamos brincar? Sério? O que aconteceu com o treinamento? Eu já decidi! Hoje vamos praticar mil chacoalhas-cabeças O que é isso? Sério? Ah... Balançar a cabeça A E-book vai começar! Ai, meu Deus! Assim que eu disse isso a E-book começou a chacoalhar sua cabeça para frente e para trás numa velocidade incrível Eu acho que eu falei errado mesmo Ai, meu Deus! Não, E-book! Por favor! Ela está tão rápida que só dá para ver um burrão Não acredito que a cabeça dela ainda não saiu no pescoço Passa também, Rajme! É divertido! Ai, meu Deus! Não! Eu vou desmaiar se eu fizer isso Eu não tive ideia do motivo de estar fazendo isso mas decidi não pensar muito em seguir a onda da brincadeira Ai, meu Deus! Enquim a cabeça Ai, parece que vai explodir Da bunda a bunda a bunda a bunda a bunda O que? O que eu pensei? Não havia nenhum significado por trás disso mas sinto como se muitas coisas que estivessem me estressando desaparecessem misteriosamente nos meus ombros Olha só, Rajme Você parece bem revigorado Eu não acredito que estamos nos divertindo juntas em um momentinho antes Digo, a E-Book já percebeu Quando estou com o Rajme a E-Book se diverte Acabei de lembrar que a E-Book tinha saído da sua antiga banda Aparentemente ela era um membro de uma banda só de garotas que estava no auge da popularidade Ei, E-Book Por que você saiu da sua banda? Por que vocês tinham diferenças criativas com elas? Entre elas? Como eu posso dizer diferenças criativas diferenças na personalidade Bem uma só grande coisa está no destino da banda afinal Como eu disse antes a coisa mais importante para uma banda é o senso de união A técnica é algo que você ganha na prática Mas não dá para saber se a mistura de todos fica boa até você tentar uma vez E se não der certo isso é algo que não dará para evitar É por isso que a E-Book não se arrepende de ter saído da banda Mas estar sozinha é um pouquinho triste Ah, eu imagino Mas você não está sozinha Eu estou aqui Ei, namora comigo se eu puder preencher essa solidão passando um tempo com você mesmo que seja só um pouco Vem acho que isso não me incomoda participar das brincadeiras de vez em quando Então, a E-Book ia continuar brincando com o Raj meu Vamos continuar balançando a cabeça Dessa vez uma competição Quem perder terá que beijar a monami Ah, meu O quê? Ah, agora nós estamos competindo Eu não posso perder e beijar você Acabei balançando tanto na minha cabeça que eu perdi a consciência Deve ter sido uma benção disfarçada porque ninguém ganhou e ninguém perdeu Graças ao nocaut duplo entre nós dois Ok Eu me pergunto Quanto tempo falta para eu Enfim E-Book hoje estávamos bem cansados de sonhos Então nos impedimos e fomos ao nosso chalé Ok Meu Deus Nós tivemos um grande dia com a E-Book hoje, viu? Devo dizer com a Shark também Ela nos deu a calcinha dela Não vamos esquecer disso Bom Eu não vou spamar E-Book Até porque eu não devo ter dinheiro Então Aliás, não devo ter presentes Então Vamos apenas dormir E Passaram o tempo Finalmente Eu sei que vocês já não aguentam mais isso E querem logo ver a história Está começando a escurecer Já é noite, hã? O tempo passou bem rápido Desde que eu cheguei nessa ilha Um dia passa anormalmente bem rápido Oi É a campainha Então significa que alguém está aqui O caminho cautelosamente direção a porta e abrir lentamente Desconfiado que poderia estar do outro lado Você de novo É um pretérito de prazer em conhecê-lo Você sabe Só que nós trocamos o prazer em vê-lo E-Book É sério Eu amo você Mas Toda hora Permita-me pedir desculpas por surpreendê-lo com a minha súbita visita Me desculpe Bem Foi melhor do que da última vez quando você quebrou a minha fechadura e invadiu meu quarto É Não vamos nos esquecer disso Você parece do tipo que guarda rancor Não é Me dó resolver as articulações Isso Isso se chama gota É uma doença O que? Então O que você quer afinal? A InBook também não entendeu mas parece que um convite foi enfiado para nós todos Um convite? Veja Essa coisa aqui Isso parece ser escrito de uma garota Ah Não Parece ser escrito de computador na verdade mas Vejamos Uma festa para Pela recuperação do Furryu no Tire Typhoon às 9 horas O que é isso? O Monokuma está aprontando algo novamente Mas que rude Coloque isso na mesma categoria do Monokuma Então é você que está fazendo isso Não sei do que você está falando Ah Eu vou que apenas trouxe esse convite Nada demais sabe Com certeza é o braço sem dúvida É Bem então E o que temos preparativos para fazer Eu vou deixar isso com você Ela até mencionou preparativos Ela está completamente por trás disso Tire Typhoon Aquela casa de show na terceira ilha Certo As 9 horas Só faltam 30 minutos Mas mesmo que seja uma festa para recuperação do Furryu E o que Ele será capaz de ir Afinal Ele cortou o próprio estômago essa manhã Mas se deu o trabalho de fazer tudo isso por boa vontade Então Eu acho que eu deveria ir à casa do show É Por que não Mas eu acho que eu vou deixar isso para o próximo episódio Porque Cara Eu não aguento mais ler Então Muito obrigada por assistirem a esse episódio Eu vejo vocês no próximo Onde iremos Até a festa de recuperação do Furryu E É É isso Adeus Ebook Eu te amo Chiaki Você também Mais ainda Eu acho Eu não sei Eu estou decidindo É muito difícil Aaaaa